E aí galera, beleza? KPC na área, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Darkest Dungeon 2. Sejam muito bem-vindos de volta ao Porto. Vamos embarcar para o Porto, então enquanto a gente embarca você já solta aquele aduque aí no like, se inscreve aí no canal, vamos que vamos com o nosso grupo de venenosos. A galera só no veneno aqui, vamos ver como é que vai estar esse porto. Deixa eu ver se já está tudo correto, aparentemente sim. Eu tenho uns dias que eu não jogo, está todo mundo usando as suas habilidades de veneno. Ok, você é o único que não é venenoso aqui, mas você é para limpar a mente da galera. Ok, vamos embora. Vamos ver aqui o mapinha. Todo mundo quer ir para o estudo do acadêmico. Todo mundo quer ir para o estudo, salvo o Berstein, que quer ir para um lugar... Eu tenho grana para ir para o hospital. Como é que estamos? Porra, 10. Não adianta ir para o hospital, Berstein, não adianta. Não adianta nada. Isso aqui a gente tem que, se eu não me engano, vender para o avarento, que... Tem um aqui. Oba. Acumulador. Você vê como a tradução é ruim? Ele traduz para avarento aqui, para acumulador ali. Bom, o que seja. Vamos... É, vamos seguir para o que a maioria quer. E aí depois a gente vem pelo meio e encontra ele. E tenta sobreviver. Então, canhota. Bora. Já foi demais, já não... Porra, o Berstein já está reclamando, irmão. A gente acabou de começar a andar. Começa a reclamar já de cara, não, filhão. Porra, o cara reclamando o cacete. E o meu negócio que está esquivando de tudo, que não é para esquivar. Beleza, chegamos no estudo acadêmico. De olho vermelho encantador. Tom de vermelho encantador. É... Vai ganhar um negócio positivo. E mais uma coisa randômica. É, vai. Suicida, que por alguma razão nesse jogo, só porque o jogo é insano, suicida é uma característica positiva. Caralho, vai. Eu estou esquivando aqui, porra. Parece que eu sou um grande forciador. Bora. Aí. Eu acho que eu boto e... Sei lá, não sei o que está rolando. Bora. É, mano, olha o tempo. Vamos ver os abissais. Se a gente fugir, ela fica brava. A gente toma estresse e tal. Se a gente brigar, ele fica bravo. Ah, vamos brigar. Bora. Não quero saber não. Vamos para a briga. Golpe baixo. Golpe baixo. É... Vamos tacar nossas adagas reluzentes aqui no meio. Tudo show de bola. Todo mundo infeccionado. Agora aquela granada da peste cá atrás. Todo mundo infeccionado. Coisa linda. Que zossa. Tacou um negócio, mas por sorte sobrou. Golpe baixo. Tranquilo. Sangramento de leve ali. Vamos usar a necrose. Já ataca os três. E vai se nobo. Você. Já chama um... Pode chamar um defensor aqui nela. Incubação instável. Foi isso. Se tiver que ter defendido ele. Tudo bom. Tudo bem. Cinco de vida. Três. Três. Cara, eu quero matar esse. Quero matar esse. Tá. Esse aqui já foi para o saco. Você, filho. Isso também já foi para o saco. Você, querido. Vou jogar a supuração. Só porque eu não quero dar dano nele mesmo. Se eu fizer isso, eu dou dano nele mesmo. Golpe fatal. Aqui é golpe fatal também. Agora é a tua vez de fazer alguma coisa. A retribuição é a boa. Já atrai o único ataque que sobrou. Ah, mas ele não gosta, né? Eles estão bolados um com o outro? Nem lembro. Faz uns dias que eu não jogo essa partida. Golpe e bate. Bate e toma de volta. Excelente. Mete supuração de novo. Ficcionou. Três. Está com três. O trabalho já acaba. Maravilha. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Tomamos um pouquinho de dano de estresse apenas, mas de resto é tudo de boa. Deixa eu ver. Eu não lembro se tinha... Não. Não sei. Não sei por que que o cara ficou estressado. Acumulador. Vamos em frente. Ninguém quer ir para o acumulador. Vai todo mundo tomar estresse. Mas a gente precisa ir, velho. A gente precisa vender o... O bagulho lá. Talvez nem tudo esteja perdido. Tomamos o segundo dano. Já estamos ficando com problemas de armadura na... Na nossa paradinha aqui. Chegamos. Agora é hora de vender aquele bagulho para ele. Aqui, ó. Ué. Ele não tem... Ah, está aqui, ó. Lâmina abençoada. Você troca a lâmina abençoada. Que é um entregável. Você tem que entregar. Então a gente tem que chegar no final desse... Desse pedaço. Tem que chegar no final do porto para entregar lá na... Na base. E... Aliás. Todo mundo tem coisas. Você não tem nada. Bota isso aqui, ó. Grana, gente. Não tem muito. Isso aqui é muito legal. Mas eu não quero gastar tudo... Todas as nossas bugingangas. Então eu acho que a gente vai ficar nesse esquema mesmo. Ou vamos gastar as bugingangas e que se dane. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Alguém tem alguma... Algum berloque? Não. Não, 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 não. Então vale. Vou botar no Berston. Ou melhor, vou botar no Damien. Ele vai ter que se curar toda hora mesmo. Beleza. O resto eu não vou gastar, não. Apesar que o uísque é bom. Eu não vou gastar, não. Porque não é bom para agora. Vambora. Vamos em frente. Vai aumentar a versão de novo. Já vamos... Ah, não, não. Achei que já tinha aumentado a versão. Foi a armadura. Jurava que tinha aumentado a versão já. Baixamos um pãozinho. Ah, abaixou. Aumentou e aqui a gente abaixou. Foi isso. Então esse aumento da versão não vai ser tão problemático. E agora a hora da pancadaria. Não sei se eu vou até o fim do cais. Porque eu quero garantir que a gente chega no final, galera. Vai poder entregar e destravar. Não sei se já destrava ou se falta mais alguma coisa para destravar o cruzado. De repente eu vou só nas duas primeiras batalhas para garantir. O tempo que a gente já está no Obsessão no nível 3 aqui. Já fica um pouco mais complexo. É... Chuva ácida. Lá atrás. Vamos matar esse bebê bizarro. Encantáculos. Eita. Adicionou isso aqui nela. Que bosta. Granada da peste. O bebê bizarro acho que já foi pro saco. Boa, garoto. Continua atacando ela. Que vacio. Chama na retribuição? Ou por enquanto tu defende ela? Necrose só vai dar dano em um. Pode bater cá na frente. Infeccionou. Excelente. Volto de baixo. Agora a gente vai chamar na retribuição próxima vez que ele tiver ataque. Granada da peste. O bicho tem 7 e 5. Eu garanto matar ele praticamente. Isso, cara. Tem 3 e 9. Não garanto. Faz uma granada da peste. Putz. Não, garantir. Menos um ataque, cara. Menos um ataque é sempre bom. Resistiu a empurrada pra trás. Chama na retribuição. Clima de ilusão é mentira. Querida. Some nas sombras pra você botar o nosso amigo no lugar dele. Volto de baixo. Nossa. Ficou absurdo. Sangramento monstro. Mas calma que tá tudo sob controle. Esse cara toma 3 e 6. Vou garantir que ele não ataca mais. Pronto. Agora você. Pune. A bola pune. Como é que tá? 6 a 6? Me tentou. Ok. Nossa, tá tudo resolvido. Tá bonito. Vamos mais uma. A segunda dá. A terceira eu não quero arriscar dessa vez que eu quero destravar o cruzado finalmente. Se a gente perder um cara no boss final, vai ser um lixo. Então eu não quero perder ninguém. Linda. Putz. Os dois resistiram. Foi só falar que tava bonito. Granada da peste lá atrás. Os dois infeccionaram. Aí sim. Pescaram ela. O outro vai pescar o outro. Pesca ele de volta. Isso. Tudo bem. Força. Empurrou pra lá. Empurrou pra cá. Não tem problema. Manda um Nefem da posição. Nefem volta pro seu lugar de origem. Resistiu. Empurrão. Chuva acida nos danos lá de trás. Cinco e cinco. Nove e oito. Tá que ele põe o marquinho. Porra. Resistiu. Mas tudo bem. Resistiu. Mas vai morrer. Esse toma três. Tá quase morto. Hum. Necrose. Coisa linda. Espetacular. Que espetáculo. Chuva de magnésio. Destrava. Problema ainda. Tá que ele é fogo marquinho. Sete. Esse já passou o saco também. Resistiu. Empurrão. Boa. Tamo indo muito bem. Chama na retribuição? Pode chamar. Pode chamar na retribuição. Pode chamar. Brilho na escuridão ou facado? Ou dardo envenenado aqui? Flicção na cara. Que pura a puça dele, garoto. Boa. E você? Cop. Cop fatal no futebol. Cop. E agora, galera? Caralho, velho. E agora? Vai ou não vai? A última vez que a gente enfrentou esse bicho foi uma merda. Vambora. Vamos sair. Não é que não dá, mas é porque eu quero destravar o cruzado. Quero garantir que eu vou destravar o cruzado. Então eu quero chegar com a galera inteira. O problema é que não diminuiu a aversão, né? Isso é um problema. Roda. Terceira aversão. Mas talvez a gente consiga chegar sem muitos problemas. Vamos ver. Vamos ver. É, eu consegui me esquivar de novo. Que noob que eu sou. Achamos um dia aí. Agora o dano da roda. Que que é isso? O aso. Um lugar pra acalmar a mente. Tá ótimo. Tá ótimo. Tomara que ninguém fique triste de acalmar a mente, né? Porque de vez em quando acontece. Não. Tá feliz. Diminui o estresse. Aumenta a iluminação. Não. Eu gosto mais do diminuir o estresse. Pronto. Estresse zerado aqui do Bairston. Que é justamente o cara que mais se estressa. Tá ótimo. Inovada, revitalizada e pronto. É isso. Essa é a ideia. Ó, a galera falando coisas bonitas um pros outros. O problema é essa aversão aqui. Mas aqui diminui. Se a gente não pegar um bicho extremamente muito bizarro. A gente vai chegar com dois ali na frente. Ah, não. Aumenta aqui de novo. Véio. Eu acho que eu devia ter enfrentado lá o boss, hein? E aqui a gente já tá com dois, não com três. Vamos ver. A gente ia manter dois até o final. Mas vamos... Temos que ir. Temos que ir. Não tem... Não tem opção. Isso. Vamos ficar felizes um com o outro. Inimigos impenetráveis. Esse bicho é desagradável. Mas vai dar. Vai dar. Madagas reluzentes. Vamos. Lindo crítico. Infecção com crítico é melhor ainda que ela dura cinco turnos. Granada da peste. Mais dois críticos. Maravilha. Seis por cinco turnos. Aqui eu gostei demais. Três por cinco turnos. Esse aqui vai ser moleza, galera. Não vai dar estresse, não. Necrode. Já bate. Já bate. Já cura. Já deixa o dano. O bicho lá de trás encubou. Mas ele já tá morto, hein? Esse aqui é que precisa um pouquinho mais. Mas esses dois estão mortos. Chama na retribuição de uma vez. Chama. Chama na retribuição. Isso. Toma! Isso acordado. Agora, esses dois já foram. Então é só aqui na frente. Mete um dardinho envenenado nele. Muito bem. Tomou de volta. Tá bem de boa. Supuração nem precisa. Pode bater nesse aqui. Nesse três. Três. Já acabou. Já morreu. Usa a supuração que todo mundo já morreu. Usa a supuração que todo mundo já morreu. Você cura esse cara aqui só pra... Evitar aquele sangue maior. Já morreu. O bebê do inferno já morreu. E você mata, mas eu já tinha morrido também. Maravilha. Foi mole. Foi moleza. Sua reprieza. Até o próximo teste. Quero não. Menos dano não quero não. Até podia botar isso no besta. Mas o besta tá dando bom dano. E além disso a gente... A gente já tem bônus de cura com ele. Então tá legal. A versão alta. Mas são só os cultistas, galera. A gente vai chegar. A gente vai chegar. Vamos ver o próximo passo. De destravar. O... O... Vamos ver se a gente consegue. Bom, aqui é moleza. Aqui não tem estresse. Vamos matar Tuto. Já mete aquela pacadinha. Infecciona a galera. Putz, meteu uma cegueira nela. Granada da peste lá atrás. Excelente. Não conseguiu se esquivar. A gente precisa... Muito de retribuição aqui. Mas eu acho que precisa antes do defensor. Vamos defender. Se baterem nele a gente defende. Já fica bonito. Você. Chuva-ácido. Tá lá atrás. Ou já mete necrose. Não. Mete chuva-ácido aqui nela. A gente tem que focar nesses caras lá de trás. Pra eles fuderem. Ela tá ceguinha. Forçar inválido. Ah, porque precisa bater nesse cara. Tá bom. Errou. Aliás, enfraquecedor. Tudo bem. Não tem problema. Cinco. Esse tá morto. Oito. Preciso. Preciso ainda. Pronto. Agora os dois são mortos. Excelente. Não tem mais buff pra galera da frente. Retribuição. Ele vai dar danos baixos por causa dessa fraqueza, mas não tem problema. Ela tá estressada. Ele precisa usar o negócio de diminuir o estresse. É... Supuração ou vamos meter uma necrose de uma vez? Essa é uma necrose. Já cura. Tá bom. Tá de boa. Tá bem, tranquilo. Adagas reluzentes. Vou dar de envenenado. 2x4. 3x4. A chance de crítico das adagas é melhor. Vai nas adagas mesmo. Infeccionou ele. Vamos meter um punir. Um minho de sangue. Boa. Quero que ele baixe da metade da vida pra gente poder usar a cura dele. Você desistessa ela. Muito bem. Esse cara já foi pro saco? Não. Não tá garantido. Aqui tá exatamente na metade. Tem que ser menos da metade, né? Vamos garantir a morte de um. A morte não, mas ele vai perder essa proteção aqui. Na próxima vez que ele chegar, ele tem 2 de vida. Vou usar a explosão nociva aqui na frente. Eu já vou... Não, já vou garantir que esse cara morre. Vou garantir que esse cara morre. Ninguém precisa mais atacar ele. Tarde envenenador da frente. Você ainda não consegue se curar. Mas você consegue fazer uma necrose. Eu não quero que você se cure, não. Eu quero que você se cura. Bate, infecciona mais. Agora você vai poder usar a sua cura na próxima rodada. Você não tem como retribuir ainda. Pode melhorar um pouquinho isso. E usa um esmagar? Ou usa defensor? Usa defensor dele. Pronto. Tá bom. E tá bom de dano também. Tudo foi para o saco. Ótimo. Espeta o bicho mudadinho. Sangramento bem elevado. Eu vou usar a medicina de combate aqui. Boa cura. Essa cura, pelo menos, tem sido tentada para... Chama a retribuição. E você se cura também. Ok, momentão. Não morre no final. Excelente. Agora a gente mata o bicho aqui, velho. Quanto que ele tem de vida? Quatro. Execução. Foi mole. Eu acho que dava para ter enfrentado aquele bicho lá. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui no... No inventário rapidinho. Resistência a fogo. O barco. Daqui a pouquinho a gente pensa. Porque afinal de quantos a gente já está chegando no... A pousada. Finalmente um lugar para pousar. Muito bem. Conseguimos trazer o entregável. A lâmina abençoada até a pousada. Excelente. Oito velas. A chefe de maestria restaura habilidosamente a lâmina abençoada. Então nós ganhamos... No início do combate um bônus de ataque. Isso é bom demais. Má digestão. Putz, Paracelsus. Hidrofobia. Ombro... Ombro... Porra, a galera está toda na bosta, hein? A galera está toda no lixo total, hein? A busca continua. Elmo e espada. Agora eu acho que a gente tem que botar esse elmo e espada aqui... Na carruagem. E aí, sei lá o que acontece. Vamos descobrir. Beleza. Vamos ver a maestria aqui. Temos um zoomzinho de maestria. Temos um zoomzinho de maestria. Temos um zoomzinho de maestria. Vamos comprar whisky. Não tem cartinha. Tem bandagens. A gente só tem oito de gold. Não adianta. Carroceiro. Pronto, botamos nosso elmo e espada aqui. Vamos consertar, consertar, consertar. Está vendo o que eu falei que tinha que manter um pouquinho aqui para a gente? Será que ainda tem alguma coisa no bazar que dê para comprar com isso? Mé. Itens de combate. Pode botar raio de esperança em você. Pode botar antiveneno em você. E os berlotes? Vale a pena algum? Mais 50% de resistência. Cara, eu vou botar isso nela. Ela vai passar a ter 110 resistência. Ela nunca vai pegar fogo. Isso já é alguma coisa. É... Vamos botar isso em alguém? Vamos botar isso. Posso botar isso, inclusive... Nela mesma. Quase não causa dano. O negócio dela é mais o... A... A... Veneno, né? E você? Aplicar ou acertar? Não dá. Vamos lá. Não é ruim. Não é ruim. Alguma coisa mais no bazar? Acho que não, né? Então é hora de usar itens de pousada. Come. Come. O homem nada de engasgar para Celsius. Usou. Show. Então vamos de bebidinha agora. Você faz amizade com você. Você faz amizade... Com você. Você faz amizade com você. Tá bom. Tá mais do que bom. Tá ótimo. Tá uma maravilha. Vamos ver qual é a próxima roda. Evite o hospital de campanha. Não quero evitar, não. Não quero evitar, não. Porque o pessoal tá passando muito mal. Tem umas doenças muito doidas. Evite o acumulador. Eu posso. Vamos aqui, então. Vambora. Descansado, emaranhado. Vambora, galera. Pra cima deles. Relação. Esperança. Maravilha. Supuração. Melhora. Diminui o estresse do... 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 Do Bearston. E comandar que a gente não usa diminui o estresse dele. Tudo bem. Melhor do que... Melhor do que ter alguma coisa que ferre a nossa... Nossa... Gameplay. Então, beleza. O emaranhado. Vambora. Já vamos escapar do hospital. Ah, não. Já vamos pro hospital? Puts. O problema é que a gente não tem grana pro hospital. Não vai poder fazer nada no hospital. Aqui a gente... Em tese reduz um... Um de aversão. Se a gente conseguir no... No final. Será, galera? E aqui deve ser o general, né? Costuma ser o general nessa... Nesse mapa. Por outro lado eu posso seguir por aqui, ignorar isso. Porque aqui eu vou ter que ignorar o acumulador. Mas eu poderia fazer aqui e vir pra cá. O que que a galera quer para? A Celsus quer pra... E Damian quer pra esquerda. Vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda. Tô muito a fim de... De... Corvil, não. Emboscada inimiga. Pô, que ótimo. Que maravilha. Inverteu todo mundo. Bom, dá pra você tacar o bagulho aqui, pessoal. Nossa senhora, que coisa linda. Dá. O outro. Passo por tiro. Tudo bem. Você não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Você sim. Defenda a posição. Já chega lá na frente. Você vai ter que trocar pra frente quando der. Isso. Pronto. Tá ajeitado. Já foi um golpe fatal em alguém. Maravilhoso. Maravilhoso. Fetiscos podres. Resistiu. Já mete uma supuração? Mas aí você tem um bônus de ataque. Isso considera ataque? Não. Acho que não. Vamos ver se considera ataque. Não é pra considerar. Porque não é ataque. Isso. Então continua com o bônus. Excelente. Golpe fatal em um. Mais uma facada no outro. Excepcional. Vambora. Mais três. Golpe fatal. Moleza essa. Deu uma mordidinha aqui. Já chama na retribuição. Bem de boa. Não precisa usar algo que te dê dano. Mete uma supuração de novo. Puts. Resistiu. Dá um envenenado na cara dele. Linda. Pô. Essa foi uma lenda. Não gosto de falar essas palavras durante esse jogo não. Médica da peste. Habilidade. Pitada da prevenção. Vapores da água. A gente não usa nenhuma das duas. A gente não usa nenhuma das duas. Deixa eu conferir. Pitada da prevenção não usa. Vapores da água também não usa. Então não adianta nada. Deixa os berloques do jeito que estão. Vamos seguir para uma coisa de ajuda. Que acaba sendo positivo por um lado. Vamos ver se a galera vai se dar bem. Ninguém vai ficar querendo brigar. Querendo brigar. Querendo brigar. Querendo brigar. Querendo brigar. Porra. Vocês estão demais, hein? Não precisa de luz. Pode perder um pouco de luz e trazer um pouco de comida. O que tem para hoje? Frega os baldes. Dois kits de pousada que também não serviram de muita coisa. 83. Vamos seguir em frente direto com o encontro de resistência que reduz a coisa. Então vamos lá. Acho que foi um caminho bem escolhido, meus amigos. Parece que foi um caminho bem escolhido. Você nasceu diferente. Cara, eu acho essa expressão tão... tão esquisita. Vamos lá. Vamos lá. Posto esquecido. Sim. Vamos para cima. Vamos para cima. Um hostil com o outro. Tanto faz. E aqui só foge. Mas não. Não fugiu nada. Vamos brigar, pô. Não. Não é possível que a gente vai apanhar disso. A gente vai abaixar o nível da aversão. Com certeza vamos para cima. Chuva ácida. Lá atrás. Foca ferrar com esse bispo e esse sujeito aqui. Esses dois são iguais, né? Mas o foco é ferrar com o bispo especialmente. Putz, ele resistiu. Por que tu foi aí para trás, irmão? Coisa linda. Espetáculo. Granada da peste lá atrás. Não resiste, não. Ele vir novamente. Chamou o cara de volta. Tudo bem. Ele gastou uma ação. Ele não causou dano. Não aumentou o debuff. Não deu nada. Tá de boa. Tá de boa. De novo. Chama de novo no crítico. Infecção. Esse cara já foi, né? Já. Esse tá tomando 3. Esse tá tomando 5. Pede retribuição. Chama forte. Chama forte na retribuição. Vamos lá atrás ou vamos... Vamos lá atrás. Infeccionou. Esse tá com 8. Ele tá tomando 8. Então tá ótimo. Maravilha. Esse aqui também já foi abusado. Esse também já vai abusar. Esse também. Só faltou da frente. Tá bom demais. Não vale a pena dar necrose. Ele não tem quase dano pra se curar. Dá uma pancada nesse sujeito aqui pra ver se fixiona. Isso. Bateu e tomou de volta. Acabou a armadura dele. Ótimo. Você querida. Dardo no meio da fuça dele. Infecção boa. Infecção de alto nível. 6. Tá tomando 7. Então toma mais. Pronto. Os dois estão mortos. Usa supuração só pra... Usa necrose pra você se curar. Usa necrose pra você se curar. Esse bicho já tá as portas. Ele tá morto. Tá morto. Show. Show, 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 show. Esse aqui já... Já começo a pensar. Menos 10% de dano só pro... Pro Barristan e ele receber mais cura. Que tal, hein? Ou pro Damien. A gente tinha botado no Damien. Então pode botar no Barristan. Bota esse no Barristan. É isso. Queria achar... Agora que a gente tem algum dinheiro. 22. Queria achar outro hospital, se tiver. Cara, aqui dois negócios depois da torre de vigia. Não gostei não, hein? Hospital... Não dá pra saber. Cavaleiro enjaulado. Será que é aqui que a gente salva o cara? O cruzado? Destrava o cruzado? Pode ser. Cara, eu queria vir aqui pra ver o hospital, mas... Isso aqui não me animou. Vamos seguir em frente. Combate, combate. Reduz isso pra zero. E aí a gente talvez possa até aumentar pra 2. Hã? Acho que sim, hein? Vamos pra... Então é isso mesmo. É isso mesmo. Todo mundo quer porque... A voz do povo é a voz de Deus, né? É isso. Inimigos de elite. Isso bem, elite, mas esses caras não são pra ser fortes. Adagas reduzentes só vai pegar nesse cara. Paciência. Mete 6. Infecção. Nossa Senhora. Que notícia absurda. Ele tava com bônus. Chama na retribuição, filho. Chama logo. Chuva ácida lá atrás, filho. Muito boa a intenção. Excelente. E agora você mete uma explosão nociva ou mete outra granada da peste. Porque a vantagem da explosão nociva seria... No próximo ataque do Damien, ele mandar a necrose nos 4. Ou melhor, nos 3, né? Porque esse cara também teria... A... A infecção. Mas esse aqui foca mais na galera lá de trás. Mandar a explosão. É, porque esse cara aqui é forte. Vamos mandar a explosão nociva e infeccionar e deixar a brincadeira acontecer. Coisa linda essa, hein? Coisa linda essa, hein? Agora você consegue atacar 2 com isso aqui. Maravilha. E agora sim. Granada da peste. Lá atrás. Infecção nos dois. E você agora sua necrose. Pode fugir de todo mundo. Se curou, mandou um crítico. Excelente. Poco fatal nela. Petiscos potes. Tranquilo. Não tem pra curar ninguém nesse momento. 4. Esse já tá morto. 8. 21. Defende ela. Defende ela. Proteja a criança. Essa criança tá morta, meu querido. Desculpa te contar essa triste realidade. Mas essa criança aí já era crítico. 12. Esse também já... Ele já tá no limiar ali. Vamos meter um brilho de escuridão nele aqui. golpe fatal. 12. Não faz diferença mais. Agora é dano. Tentar causar 5 de dano. Pra quebrar a proteção. Ou 5 ou mais. Você também. Quebra a proteção. E agora ele não tem mais proteção. Morre no... Maravilha. Morre igual sentado na fudim. Vambora time. Vambora. Liga o mapinha. Deixa eu só olhar uma coisa. Como é que estamos aqui? Você tem dois disso? Pode usar. Você não tem nada. Não tem nada que você possa... Normalmente a gente destrava tanto item de combate dessa vez. Essa run a parada tá meio esquisita. Mas aqui... Aqui a gente vai quebrar geral. Rosto esquecido. Só tem um de aversão e a gente vai baixar inclusive. Não, nem vem com essa história. Fugir... Não, não. Que fugir? É briguem vocês dois. Eu não quero fugir não. Eu quero abaixar a versão. Eu quero abaixar a versão. Ah emboscada em mim. Como emboscada cara? Eu sei que tem gente lá dentro. Tem que matar esse infernal velho. Para de batucar o baterista dos infernos. Vambora. Vamo de... Ataca de elusão. Cara, o crítico nesse cara foi uma coisa linda que eu... Adorei. Granada da peste. Mais um crítico? Foi isso? Bateu nele. Ou nela na verdade. Tá de boa. Já mete uma chuva ácida. Você precisava estar um pouquinho atrás para usar a necrose, né? Precisava. Eu meto chuva ácida para atacar fogo nesse cara. Já taca um golpe fatal aqui. Ela vai meter um salto para trás assim que possível. Ou você faz o defendo da posição. Boa. Uma escudada na cara da galera. De boa... De boaíssima. De boaíssima. Vambora. Formação defensiva. Troca um para lá, troca outro para cá. Não tem problema. Você já está no seu lugar de origem. Ai, eu esqueci que o escar está protegido. Bateu, mas só deu o fim. Ai, tudo tranquilo. Chama na retribuição. Você querida. Granada da peste lá atrás. Infecciona-se pra guento. Necrose. Vai pegar em todo mundo. Bela cura. Crítico, mas tudo bem. Já está com 5. Podemos começar a pensar em... Curar a maluquice da galera. O stress. 5 ou mais diminui. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que não. Protege ela então. Eu acho que tem que estar mais do que 5. Posso estar enganado. Vai no filhão lá. Ele vai defender aqui né. Então. Ataque aqui na frente. Lebrou a proteção. Inverteu a ordem. Benefício. Esperança. Supuração. Infeccionou o garotão ali. Está ótimo. Granada da peste. Eu quero o foco todo aqui atrás. Ai, mas o cara ainda estava defendendo. Não tem problema não. Está bem de boa. Quero tentar matar esse sujeito aqui. Ah, ele pediu a defesa de novo. Então não vai adiantar. Então tenta executar esse cara. Isso. Então pula a defesa contra a morte. Ele se mata e dá stress para todo mundo. Mas tudo bem. Tudo bem. O stress para todo mundo a gente tenta curar na próxima. Isso aqui eu não quero não. Muito obrigado. O deslizamento deslizou. O deslizamento deslizou. Vamos ver. Tomou. Torre de vigia. Vamos tomar dois de aversão aqui. Mas vamos conseguir enxergar para onde a gente está indo. Eu quero tentar ir em um hospital se eu ver. Vamos ver. Há hospital. Há hospital. Putz, não. Há hospital. Então vim para cá meio que à toa. Por outro lado. Um. Armadura. Reduzi isso. Dois. Reduz para um. Vem. E vamos, cara. Eu acho que vai dar, hein. Só não se estressar mais antes. Em frente. Não se estressa, Paracelsus. Não quero você chorando. Falando besteira. Eita. Pegamos um pãozinho. Ó, Audrey falando besteira. Audrey falando mais besteira. Vamos tentar. Vamos ver se tiver alguma opção. de baixar estresse eu vou gostar, hein. Será? Será que vai ter uma opção de baixar estresse? Cruzem os dedos. Não tem baixar estresse. Não tem baixar estresse. Não tem baixar estresse. Tem que gastar dinheiro. Comida. Vem, vamos na comida. Comida. Diminui um pouquinho disso. Mas a gente consegue usar a bombinha lá de luz. E agora, para a esquerda. Ingressa o esquecimento. Para baixar isso. Ou pela direita que a gente já chega aqui com três. Com certeza para a esquerda aqui. Ainda tem mais um. Com certeza para a esquerda. Não quero saber. Ainda bem que você quer para a esquerda, Paracelsus. Porque senão você ia se estressar. Vamos para baixo. Está estressando a amiga, ô querido. Ô querida. Está estressando tua amiga. Fui para o lado que você queria porque você está estressando os outros. Vamos embora. Ingressa o esquecimento. Vamos? Uma luta com... Penalidade. Uma luta normal. Gosto de luta normal. Gosto. Gosto da luta normal. Sem penalidade. Tenho que lembrar de usar a habilidade dele. Para aumentar a nossa luz. Ótimo. Ela não esquivou. Maravilha. Eita ferro. Precisa curar, velho. Precisa curar, velho. Granada da peste lá atrás. Não esquivou de novo. Acho que essa aqui já foi mexida. Já. Ótimo. Necrose de cara? Ou a gente usa a chuva ácida para ferrar mais esse cara lá de atrás. Não precisa curar ainda. Chuva ácida. Infeccionar mais ainda esse cara. Tudo bem. Não tem problema. Para de dar crítico, né? Isso. Esperança é a última que morre. Siga o meu comando. Por favor, reforçar. Primeiro nela. Beleza. Vamos de chuva de magnésio para destruir tudo. Uma explosão nociva aqui na frente. Ah, vai ter que ser explosão nociva. Pegou a infecção. Destruir aquela praga que o Bullfus usou lá atrás. Aí, ó. Tá vendo? Tem que matar o bagulho que Bullfus usou. Não tem problema. Não tem problema. No próximo turno, vamos reforçar de novo. Agora tu usa o... Retribuição. Chama para você a responsabilidade. Curação para queimar a galera aqui no meio. Isso. 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 Vamos ver onde o sangue toma lá, dá cá. Tem que ser nele de novo, né? Ficção. Tá bem. Granada da peste, peraí. Oito por um turno. Esse tá morto. Esse tá morto. Sete por dois turnos. Sete por dois turnos. Seis por três turnos. O porcaria se tá mais fraco. Agora sim faz algum sentido. Tu meteu uma necrose aqui. Isso, garoto bão. Cura ela. Maravilha. A gente precisa curar ele. Pode até ser com a Paracel. O bicho continua com esse esquema de 10 toda hora, velho. Tá tomando as 10 de infecção também. Vai conseguir mais buff. Mais 5 aqui. Nossa, o crítico foi bem bizarro agora, hein? O crítico foi bem bizarro. Usa o defensor aqui. Eu quero, por favor, usar essa parada. Isso, obrigado. A gente curou. Coisa linda. Não é onde saiu. Protegeu. Isso. Que agora o próximo desse aqui é o que é imortal e não morre no final. Seis por dois turnos. Sete por um turno. Ainda tá vivo. Você ainda tá vivo? Aquela infecção. Cura isso de novo. Cura isso de novo. Cura isso de novo. Proteção quebrada. Comunhão noturna. Chamou na pancada. Mas agora ele tá fugindo que já tá morto. Por favor, o que é imortal. Isso. Olha. 53. 53, parceiro. Vamos curar ela aqui. Excelente. 3. Esse tá morto. Então é no da frente mesmo. E ainda no dardinho nele. 6. Quebrou. Bateu. De boa. De boa. Tá tudo morto. Só matar. Corpo fatal. E o outro corpo fatal. Show de bola. Show de bola. Impulso sombrio. Passo em falso. Cara, isso aqui... Isso aqui a gente já usou algumas vezes no Barristan. Pode ser legal. Vamos dar uma olhada se vai valer a pena. Eu acho que vale, hein. Ele vai ficar com uma vida bem elevada. Com resistência a sangramento. Com menos dano. Mas 110 de vida, velho. 110 de vida. É muito. É muito, 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 muito. Vambora. E aqui zero coisas no caminho. Ela falou coisas boas. Vamos falar coisas bonitas uns pros outros. Canta uma música. Pega um violão. Coisas legais. Pra cima. Ó. Isso. Não, não, não. Sem falar besteira. Chegamos em mais algum lugar agora. Show. A versão tá baixa. Importante a gente chegar no final ali com a versão baixa. Aí dá pra brincar. O que que você pede de socorro? A gente dá um dinheiro. Ganha comida e luz. Ela se estressa um pouco. Não quero perder mais luz, não. Vamos. Foda-se. Vamos com a luz lá pra cima. Vamos com a luz pra cima deles. Quanto que a gente tem de grana? 34. Tá de boa. Não vamos conseguir. Vamos sim. Cala sua boca. Para de falar besteira. Encontro de barricada e depois o outro encontro de assistência, galera. Tá bonito. Não diz que é emboscada que eu tava vendo de longe de novo. Eita. Deu gritinho aqui. Esquiva crítico. Nossa. Nossa. Reforça aqui já. Já reforça aqui já. Granada da peste. Lá atrás. Caraca, tão focando nela, parceiro. Tem que chamar a retribuição já já aqui. Chuva ácida lá atrás de novo, que agora não tem proteção. Isso. Infecciona. Esse já foi pro saco. Para você que tá bem ferradinho, hein. Porra, resistiu, velho. Caldebarda de novo. Tem que chamar a retribuição aqui nele. Chuva de magnésio. Ou não. Não. Medicina de combate. Cura ela para de tomar dano. No corrente. Muito bem. Isso aqui não tem muito problema. Pede retribuição. Supuração. Ele não tem a defesa um do outro. Ele vai meter aquele contra-ataque de novo, um monstro, né. Paciência. Ou faz o seguinte. Infecciona esse cara. Descuração. Esse cara pode usar necrose. Esse cara pode usar necrose. Boa, o dano continua legal apesar de tudo. Curamente. Isso. Isso. Necrose. Bela cura. Bela cura. Foca. Bancadaria mesmo. Infecção nele. Mais 6 de uma vez. Mais 6 de uma vez. Mais infecção. Acho que já foi. Eu acho que já foi, hein. Necrose só no próximo turno. Vamos a supuração de um cidadão. Limpamente dele. Todo mundo com estresse, mas o estresse está controlado. Um encontro inesperado. Tivemos uns dinheirinhos. Vem pela canhota aqui. Agora mais para o meio. Não voltou a tempo. Demora a mexer esse time, essa carruagem. Vamos, galera. Vamos abrir aqui para lembrar para onde a gente está indo. Um quarto tranquilo. Tanto com uma versão baixa. Tanto com uma versão baixa. Vocês dois se estressam e perdem luz. Você perde muita luz e todo mundo se estressa. Vocês dois se estressam e ganham a luz. Como é que estamos de luz? 87 ganha um negócio de carruagem. Ganha a luz e estressa esse cara. Paciência. Vocês vão brigar na próxima. Paciência. Tentar dar uma bebida para vocês aí no intervalo. Para vocês se sentirem melhores um com o outro. E eu estou achando que agora é a pancadaria final. Que o cavaleiro enjaulado é o cruzado. Eu acho. Que é a missão final, talvez. Uma das últimas para pegar o cruzado. Cavaleiro enjaulado. Tem uma forca. Que isso? Caralho, velho. Após encontrar as estações, humilhado o Senhor da Guerra conquistou sua vingança. Ele não sangra. Ele tem muita defesa contra a infecção. Ele é sinistro esse boss, hein? Bom, pelo menos ele tem alguma chance de ser infeccionado. É o que tem para agora. Toma crítico então. Infeccionou. Boa, 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 boa. Chuvasse, vai lá atrás. Infecção. Todo mundo infeccionado. Granada da peste. Todo mundo infeccionado. Ele já está tomando 6. O que é que eu paro? Ah, diminuir dano não tem problema não. Pode diminuir dano do meu time. Não tem problema. Não preciso curar ninguém agora. É retribuição. A luz está boa. Chamou. Tomou a penalidade. Não pode ganhar coisa por duas rodadas. Tudo bem. Tudo bem. Ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Pode ficar tranquilo. Causa mais umas infecções aí. Já está tomando 9 por turno. Necrose. Bela cura. Olha lá. O problema é que o dano dele diminui. Mas não tem problema. Não tem tanto problema assim. Reforçar não vale. Ele continua com a penalidade que não pode ganhar isso. Então não adianta. Então é para bater. 3. Senhor da Guerra está defendendo. Então bate no Senhor da Guerra. Ciência. Explosão nociva. Bate no Senhor da Guerra. Não pode. Ele gosta tanto de defender os amiguinhos. Sem problema nenhum. Tomou 10. Sangrou? Não. Nem tem sangramento. Tomou mais 11. Ele dá dano mesmo. Dano puro. Dano raiz. 3. 6. 5. 9. Vamos tentar isso. Linda. Mais infecção para ele. Mete uma chuva de magnésio que ele vai pegar fogo também. Porque ele não vai resistir. Isso garoto. Bom. Agora. Chuva ácida. Ou punir. Porque necrose só no próximo. Punir. Punir. Proteção quebrada. Portas da morte. Deu dano. Cara. Esse boss com a versão baixa do jeito que está. Ele está bem fácil. Foi bem tranquilo. Não sei se com a versão alta ele fica mais sinistro. Quebra a proteção. Quebrou a proteção. Ele ainda tem o ataque. Usou esse faro. Um monte de coisas aqui. Que ninguém pegou. E. Manda ele para o saco. Linda. Caraca. Conseguimos velho. Completamos a cruzada. Destravamos o cruzado. Mais 2 de mais 3. Comada de cura. 25 de chama. Barlock ainda é level. 33% de chance de ignorar a resistência e empurrar para trás. Aplicar. Cara. Essas coisas não são legais para o nosso grupo. Mas para outros são legais. Tropaion. Tropaion. Item de combate. Adicional. Opa. Isso é interessante. Reusável. Cara. Gostei disso. Reusável. Reusável. Adorei isso. Será que é reusável para sempre? Ou é só durante um combate. Depois de um combate ele some. De qualquer maneira. Vamos botar né. Quem não tem item de combate. Você. É. Cadê. Um alvo. Adiciona. Combo. Esse é legal. Mas meh. A gente quase não usa essas habilidades. Diminuir mais o dano dele eu não gosto. Ele já tem um dano. Ele tem um dano legal e o dano dele é útil quando a gente usa necrose. Então não quero diminuir o dano dele não. E o dano dela também é interessante. Não quero diminuir não. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Dois de aversão. Bom, a gente matou o cara e aumentou a aversão. É isso mesmo. Chamou mais um mofinho. E chegamos mais uma vez. E agora a próxima já é a... Já é a montanha. Armeira armadora. Gostei. Sangre aguado. Não gostei. Matador de cadáveres. Berston. Ódio a fanáticos. Tá bom. Agora foram coisas melhores. Bastante comida. Objetivo da região concluído. Pegar. Limpou a mente da galera. Vamos de bazar. Se bem galera que já... Nossa, já passou muito do tempo desse vídeo. Então a gente continua no próximo. Vamos ver se a gente consegue zerar. Zerar? Zerar... Zerar, né? A fase 3. Grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Vai acompanhando que essa série vai continuando enquanto vocês estiverem curtindo. Um grande abraço a todos. Eu fui. Valeu.